ATOS DOS APÓSTOLOS CAPÍTULO 18 APOLO EM ÉFESO E EM CORINTO Um judeu chamado Apolo, nascido na cidade de Alexandria, havia chegado a Éfeso. Ele falava muito bem e tinha um conhecimento profundo das Escrituras Sagradas. Era também instruído no caminho do Senhor, falava com grande entusiasmo e o seu ensinamento a respeito de Jesus era correto, porém conhecia somente o batismo de João. Ele começou a falar com coragem na sinagoga. Priscila e o seu marido Áquila o ouviram falar. Então o levaram para a casa deles e lhe explicaram melhor o caminho de Deus. Quando Apolo resolveu ir para a província da Acaia, os cristãos de Éfeso o animaram e escreveram cartas para os irmãos de lá, pedindo que o recebessem bem. Chegando lá, ele ajudou muito aqueles que pela graça de Deus haviam crido, pois Apolo, com argumentos fortes, derrotava os judeus nas discussões públicas, provando pelas Escrituras Sagradas que Jesus é o Messias. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.